Uma coisa muito boa que é manter a competitividade e combatividade durante o jogo, acho isso fundamental para jogos da Libertadores, isso faz muita diferença dentro do cenário do jogo, entender que a gente tem que ter esse pé no chão sempre e manter isso de uma forma muito controlada, sem acreditar que conquistou algo, nós não conquistamos nada até agora, tem o jogo da volta, mas é um jogo muito difícil lá. Júnior Santos vivendo um momento maravilhoso, entendendo bem, interpretando bem o que a gente tem pedido também em relação às buscas dos espaços, jogar com espaço mais livre do que jogar muito um jogo por dentro, então ele tem tido isso, é um cara de muita potência, muita força, muita velocidade e que tem feito ótimos jogos e que continue assim para nós, que continue nesse ritmo e nesse volume de jogo, mas destacar não só ele, as coisas só acontecem se o conjunto da obra ajuda. E o conjunto da obra nossa hoje, de novo, em termos de competitividade, está sendo muito bom e isso tem feito muita diferença para nós.